Olá, meus queridos irmãos, que Deus nosso Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, abençoe a vida de todos vocês que estão aí assistindo esse vídeo aqui no canal Família Abençoada IPDA. Olá, eu sou teu irmão em Cristo, o Pastor Eustáquio, que tenho o prazer de desejar a todos vocês um momento abençoado na presença de Deus. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando a vida de todos vocês que neste momento estão aí ligados no canal. Eu quero compartilhar com vocês neste momento a Palavra de Deus. Meu querido irmão, Deus, Ele é amor. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus dura para sempre. O nosso Deus amado é o mais interessado em o abençoar. Às vezes pessoas pensam assim, estou ouvindo esta palavra, falando que Deus abençoa, que Deus ama e a minha vida cada vez de mal a pior. A minha vida é só destruição. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria. E ouvindo esta palavra, dizendo que Deus, Ele é amor. Meu irmão, Deus, Ele é amor. E muitas das vezes o homem está sofrendo. A mulher está sofrendo. Não é a permissão de Deus. Sabem por que você sofre? Sabe por que você está aí lamentando, desanimado, de cabeças baixas? É a tua escolha. Veja o que você escolheu. Você escolheu distanciar da presença de Deus. Você não quer servir a Deus. Você não quer ter uma comunhão com Deus. mas quer ser abençoada, quer ser feliz. Não tem como, meu irmão, o homem ser abençoado sem a presença de Deus. Não tem como a mulher ser abençoada sem a presença de Deus. Porque Deus é quem abençoa. Mas você precisa fazer a tua escolha. De servir a Ele, de conhecer a Ele. Chegar até a Ele. Vejam bem, tem pessoas que têm tempo para tudo. De menos para Deus. Deus é tão ocupado, é tão preocupado com o amanhã, sendo que o amanhã não nos pertence, mas o amanhã pertence ao Senhor, que ela nem se lembra que Deus existe. Ela nem preocupa em servir a Deus. E chega mesmo a dizer, tá bom demais do dia que eu estou. Mas quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem os problemas, chega a dizer, Deus não lembra de mim, Deus não me vê, acho que Deus nem me conhece. Meu amado, Deus te conhece, Deus te vê, sim. É a tua escolha, é a tua planta. O que o homem planta, ele vai colher. Irmãos, a lei da semeadura. Olha, meus queridos irmãos, quando eu falo em planta, eu que tenho um grande conhecimento, eu que conheço bastante a respeito de planta, sei o plantar. Mas quando eu vou plantar, uma coisa eu preocupo. Primeiramente, preparar a semente. Olho uma boa semente, preparo a terra, lanço a semente na terra, peço a Deus para o abençoar, e aquela semente ali na terra, com as bênçãos de Deus, ela começa a crescer, começa a brotar. E logo quando ela brota, ela sai da terra, e ela começa a crescer, e ela começa a dar seus frutos. mas falando de semente, há poucos dias eu ministrava a palavra de Deus na congregação, e o Senhor Deus me alertava para me passar para a igreja a respeito da colheta. Meu irmão, se você planta ódio, tu vai colher ódio, mas se tu planta amor, tu vai colher amor. A tua colheta é o que você planta. Eu estava vendo uma pessoa, chegou até mesmo a dizer para mim, olha, eu não sei o que está acontecendo, pastor, que a minha filha não me obedece. O meu filho, pastor, não me obedece. Os meus filhos, nenhum me obedece. Falei, engraçado, será por quê? Sendo que o filho tem de obedecer o pai, tem de obedecer a mãe, porque isto é mandamento de Deus. Filho, honrai o teu pai e a tua mãe, obedecer a Deus. E a pessoa dizer para mim, não sei o que está acontecendo, eles não me obedecem. Tá, aí passam uns dias, passam uns meses, eu tive a oportunidade de estar com essa pessoa, e tive a oportunidade de ver como essa pessoa tratava os teus pais. Respondendo, falando com voz rogante, com tom alto, não obedecendo, desrespeitando os pais. Aí, meu irmão, a ficha caiu. Ah, tá vendo? Agora, a ficha caiu. Agora, eu sei o que foi discernido. É a colheta. Ela estava colhendo o que ela plantava. E eu volto a dizer para você que está me assistindo aí. Se você plantar amor, tu vai colher amor. Se você plantar alegria, tu vai colher alegria. Se você plantar paz, tu vai colher paz. mas se tu plantar ódio, meu irmão, se tu plantar contenda, meu irmão, tu vai colher contenda. A colheta é de acordo a planta. Quem sabe você está aí sofrendo e a tua escolha. Tu escolheu esta vida. Você escolheu esta vida, por isso que você está aí desse jeito. Não é Deus que quer isto. Deus não quer ver o ser humano sofrendo. Deus não criou o homem para sofrer, mas o homem escolheu a sofrer, andar no caminho errado, caminho estreito. Ninguém quer entrar. Pessoas querem entrar no caminho largo, o caminho da destruição. Agora está aí, sem saber o que fazer. Até parece que Deus esqueceu de mim. Ele não esquece. Jamais o pai vai esquecer o filho que lhe ama. Muitas das vezes é o filho que tem esquecido do pai. Você está no canal Família Abençoada se você gostou desse vídeo. Está gostando? Você gostou dessas palavras que eu acabei de dizer a respeito da colheta? O que você planta você colhe? Você gostou? Então se inscreva aí se você ainda não é inscrito. Ah, já escrevi. Então deixa aí o teu like. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Divulgue. Comenta. Você pode comentar o tanto de vezes que você queira. Comenta aí no rodapé do vídeo o que você acha. Se está certo o que eu falei a respeito da colheta. A respeito da planta. Comente aí no rodapé do vídeo, vai. Que Deus te abençoa, meu irmão. Que Deus te abençoa pela tua atenção por estar aí ouvindo esse áudio e assistindo aí esse vídeo. Canal Família Abençoada Abençoando Vida Fica na paz do Senhor. Fui.